Adobe Illustrator Ferramenta Perspectiva A ferramenta perspectiva, que é essa ferramenta aqui, ela é muito legal É legal mesmo, aqui nós já temos ela Aqui nós temos a linha do horizonte, que é esse pontinho aqui Pra você já separar o horizonte ou não, e aqui o nível da rua Mas qual a função da ferramenta perspectiva? Com ela você consegue fazer Trabalhos assim, se você for criar um desenho, já baixei aqui pra você ver Olha que legal, então você consegue criar algo fantástico Realmente com o tridimensional, digamos assim Olha que legal que é esse recurso Usando a ferramenta perspectiva Claro que você vai ter que desenhar, fazer, mas utilizando essa ferramenta aqui Nós temos essa ferramenta aqui, que são os dois lados Aqui no menu visualização, perspectiva de grid, nós temos aqui com apenas um ponto Que seria apenas uma parede aqui e uma rua indo ou vindo Pra você criar uma forma Nós temos a de dois pontos, então, que é essa que nós estávamos agora E temos a de três pontos, que ela é invertida Ó, é como se fosse a base, né? Passando por cima de alguma coisa Ok, então deixa eu deixar aqui a de dois pontos, que é a mais utilizada Dois pontos, perfeito? E agora, então, eu vou criar pra você ver Vou pegar aqui, vou aproximar pra gente ter precisão Ctrl mais Tá? Vou pegar a ferramenta A caneta E vou criar, então, ó A partir daqui Veja que ele já tem um ponto, ó, interseção Ele já puxa automático aqui Tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho abaixo, ó Perfeito Já veio com uma corzinha aqui Essa cor aqui, logicamente, você pode trocar ela Eu vou deixar essa cor aqui Não, vou deixar assim mesmo Como eu quero agora pra cá Ao invés de ter que fazer de novo Botão direito Eu vou transformar Vou refletir Já vou refletir com cópia Na vertical com uma cópia Aí está E basta que eu puxe aqui, ó Olha que barbada Beleza, né? Agora, então, eu vou fazer aqui uma janela Uma janela Uma janelinha Vai começar aqui Ó, veja que ele tem o O ponto automático Tá? Depois, tu pode pegar a ferramenta de seleção direta Aproximar e ajustar Mais da forma que você deseja Ué, sumiu? Tá aqui, né? Vou pegar as duas Com a tecla Shift E já vou dizer que a cor Vai ser aqui, ó Amarelinho Vamos forçar aqui, tá? Pra dizer que a luz está acesa Ok, vou pegar essas duas aqui Eu vou copiar Vou colar Já vou jogar aqui Ó, veja como já fica diferente, né? Por conta da posição Justamente por conta da posição Por isso que ele está em perspectiva Pra você fazer Muito bem feito Ó Então, vou fazer mais uma aqui Tá? E vou fazer Deixa eu dar um Esc aqui, né? E vou fazer mais uma Aqui embaixo Tá? Isto Esc Agora vou fazer mais uma aqui Esc Bá, Cid Tá ficando feio ali, cara Não tem problema Depois A gente pode aproximar aqui, ó Ferramenta Seleção Direta Clica E você Dá o ajustezinho fino Tá? O importante é que você Entenda Como é que funciona a ferramenta, tá? Deixa eu voltar aqui Ó O Tchê Ó, o Tchê É gaúcho, né, cara? A gente tem a mani do Tchê aqui Ó Tá? Mas Mas Digamos Digamos Claro, teria mais uma coluna aqui Teria a portinha também Então Isto 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 Botão direito Eu vou também Refletir Já com uma cópia Copy Agora basta que eu jogue pra cá E eu acho aqui, ó O ponto, né Se for lá que são Três, quatro São Três, quatro Seria mais ou menos aqui, ó Ok? Seria mais ou menos aqui Pra ser feito E prontinho Claro que agora eu poderia fazer aqui a rua Pra fazer um asfaltinho, ó Faria Também com a ferramenta caneta Né Eu não quero mais essa grade Basta que eu pegue a ferramenta De perspectiva E clique aqui Ó Tirei Ah, mas eu quero que apareça ali O perspectiva Eu quero que, sei lá Então, beleza Vamos colocar de volta Vamos selecionar com a ferramenta de seleção Essa aqui, ó Vamos colocar aqui um traçado De dois pontos Aqui também Um traçado De dois pontos E vamos colocar um texto Então, olha só Eu vou pegar a ferramenta de texto Poderia ser um objeto Vou colocar aqui meu nome, tá Sidney Vou aumentar o tamanho Vou colocar aqui a cor Que eu quero que fique este texto Digamos que fosse assim Bad, né? Para acabar Tudo bem Ó Vou pegar essa ferramenta De novo aqui Vou pegar agora Vou pegar agora a ferramenta Perspectiva de seleção Seleção de perspectiva E basta que eu posicione Ele já identificou Que eu tenho nessa posição E eu vou largar aqui, ó Que vai ser o nome Da minha empresa Eu posso largar aqui Também posso largar aqui em cima Se eu quiser Mas pela cor que eu coloquei E eu quero que fique aqui, ó Isto Bem assim Aí está Olha que legal Não quero mais Não quero mais Volto para cá Vou fechar aqui no x Prontinho Aí está, então E é para isso que serve A ferramenta Perspectiva Perspectiva de grade Ok? Então espero que você tenha gostado Muito legal Pratique E vejo você No nosso próximo tutorial